A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 3, versículos 22 a 30. Naquele tempo os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beuzebú e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Querido irmão, querida irmã, não são poucas as perguntas sobre o pecado contra o Espírito Santo. Fundamentalmente você pode resumir tudo isso, dizendo que peca contra o Espírito Santo, aquele que não é capaz de reconhecer Jesus como Senhor e Deus. As ações de Jesus, todas elas de salvação e de redenção, são mal interpretadas. Atribuem ao demônio a sua ação libertadora. Daí a reflexão que ele faz sobre a divisão de uma casa, para mostrar que o demônio, aquele que é da divisão, realmente está destruído diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Pecado contra o Espírito Santo, não tem perdão, porque a pessoa que peca contra o Espírito Santo, não quer receber a graça. Eu não preciso da salvação, é impossível que Deus me salve, então, eu nego o poder salvador de Jesus, e assim, não recebo perdão por não querer, não que Deus não queira me perdoar. É palavra de vida eterna.